A gente falou no início desse ano, né, a respeito de um caso de afogamento em Três Lagoas, em que pai e filho morreram, né, afogados no piscinão aqui em Três Lagoas, um sistema de captação de águas pluviais. E o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, gente, nesse período de calor, nesse período de verão, tem feito uma alerta e vai intensificar, inclusive, os trabalhos, as fiscalizações nos rios, né, o patrulhamento, para evitar justamente novos casos de afogamento. 2022 trouxe novamente uma tragédia que todo ano se repete no verão, casos de afogamento. No último sábado, Johnny de Barros Linhares, de 28 anos, e Luiz Jorge, pai de Johnny, morreram afogados no piscinão do bairro Vila Alegre. Os piscinões foram criados para conter as águas das chuvas. E mesmo cercado, algumas pessoas e crianças se arriscam a balnear neste local, que é perigoso. Não, esses locais aí, eles são os locais destinados a conter água de captação pluvial, né? Para evitar um problema do trânsito, foi criado esses piscinões, né? Então, a gente sabe que lá é totalmente cercado, e a gente sabe também que as crianças pulam a cerca, cortam a cerca, invadem esses piscinões, né? E a gente sabe que lá não é um local próprio para o banho, porque lá é um local para conter água, e é profundo, é grande, né? Então, a gente sabe que lá acumula muita água. Então, não tem as condições específicas para você falar assim, que uma pessoa possa estar tomando banho nesse piscinão. Lá, se você ver a inclinação, a inclinação que tem para o acúmulo de água, é como se fosse uma caixa d'água gigantesca, né? Então, ela não tem aquela questão que tem uma praia para a pessoa ir caminhando até o fundo e ir caminhando pelo raso. Não, lá afunda de uma vez. Então, as pessoas precisam saber que lá é um local de perigo, lá é um local que não é permitido o acesso, por conta desse risco, né? E por isso que está cercado, por isso que tem até a centralina, e alguns têm a centralina, que é para não acessar aquele local. E com o calor de 35 graus que vem fazendo em Três Lagoas, é natural que as pessoas busquem se banhar nos rios que margem a nossa cidade. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, o local mais apropriado para lazer é o balneário municipal. Sim, o cuidado tem que ser redobrado, né? A gente sabe que a gente tem uma região aqui em Três Lagoas cercadas por rios, né? E tem algumas áreas muito perigosas, né? Então, a gente precisa, sim, procurar um lugar conhecido, que eu recomendaria o balneário municipal, por lá ter toda a segurança, por lá ter toda a demarcação para banhistas, né? E a gente não ter aquela questão de risco do local para a população. E para prevenir os afogamentos, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul iniciou na última segunda-feira a temporada estadual de verão, o TEVE 2022. A operação vai até o dia 13 de março, onde toda a corporação intensificará ações de prevenção e de orientação para banhistas em locais de concentração pública. E para evitar novos casos de afogamento, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros irá realizar patrulhas nos rios aqui de Três Lagoas, utilizando barcos e até mesmo jet ski. A gente está aí com uma operação chamada TEVE, né? Uma operação de temporada de verão estadual, né? Onde os militares estão indo cobrir vários balneários do estado. E a gente está aqui de prontidão. Todo dia na nossa escala tem uma equipe náutica de prontidão, onde a gente vai estar, sim, realizando todos os finais de semana os testes de lancha, testes de jet ski, testes de bote, para colocar os nossos motonáuticos. Isso a gente faz já no verão, de uma vez por semana, fora do verão. No verão a gente vai fazer todos os dias, né? Todos os finais de semana a gente vai estar colocando esse equipamento na água para ficar de pronto emprego, para a gente ter, assim, a presença do Corpo de Bombeiros Militar nos rios, principalmente onde a gente tem o acúmulo de pessoas, aqui na questão do lago do rio Sucuriú, né? Que a gente sabe que é um volume muito grande de pessoas. Então a gente vai estar, sim, fazendo aquela operação presença, orientando, dando dicas e, principalmente, aí, prevenindo os afogamentos.